Vai, 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 vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, meu irmão, esse aí é o DJ Corvina Mantara e o poreu e o salqueiro, formigatura e o fogueteiro, canta calo, pavão e o pavãozinho, o jacaré e o mandar e o manguinho Vem! São João e Sampaio e Aladriz, amor e seca e conta, amor complexo do lins, DJ Corvina Mantara e o salqueiro, providência, pavão e a ragueira, canta calo, pavão e o pavãozinho, o jacaré e o mandar e o manguinho São João e Sampaio e Aladriz, amor e seca e conta, amor complexo do lins, amor complexo do lins Arara do lins, amoreesse Aparece no salqueiro, o poreu e o nafumi Vamos nessa, hein? P Vamos dar um rolé Vem, vem, vem Aparece no salqueiro, o poreu e o nafumi Joga deits, amor imagens que o molho é o pavãozinho Ela senta ladilha, 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 ela senta ladilha DJ Covino, seu monstro! Só quem curtiu é o Vale do Jacar! Olha a família do Jacaré! Olá, eu sou bozinha! Você é estou mal! O que você faz? Só do bozinha! FBICAR, BIDICAL! FBICAR, BIDICAL! FBICAR, BIDICAL! FBICAR, BIDICAL! FBICAR, BIDICAL! Vamos descer. Não vem. Aí, essa daqui, no ano de 2008, tá ligado? Eu lancei essa daqui. Aí, você que tem um amigo de verdade aí, abraça o teu amigo, fala assim, tá proibido de morrer, porra. Essa é pros amigos de verdade que fecha no claro e no escuro. Produção de J. Curvina de 2008. Quem lembra dessa daqui, ó? Nós fecha nessa porra, no claro e no escuro. Nós rouba, nós trafica, nós não gosta de andar duro. Então vem. É só de ornete pra cima, no bonde do caça-tesouro. É só guerrilheiro bolado que anda trepado e pesado de ouro. Nós tem um montão de novinha, pra toda nós perde uma prata. Nós dá condição no bagulho e se der, a buceta pra outro normal. Dono do, dono do, dono do, dono do, dono do, dono do ouro e da prata é Jesus. E ninguém leva nada da terra. O salário do pecado é a morte. Morrer como homem é o prêmio da guerra. Dono do ouro e da prata é Jesus. E ninguém leva nada da terra. O salário do pecado é a morte. Morrer como homem é o prêmio da guerra. Nossa vida é uma guerra, nossa morte é uma certeza. Não é só tira marola, nem acumula riqueza. Dia a dia nós na luta, botando um fuzil a cá. Pra pra nenhum. Filha da puta. Vim aqui me esculachar. Temente somente a Deus, não se trata de coragem. Mas a nossa vida louca, nela estamos de passagem. Ninguém fica pra semente, é a nossa finalidade. Deixa a família bem. E a jovinha com saudade. Dono do ouro e da prata é Jesus. E ninguém leva nada da terra. O salário do pecado é a morte. Morrer como homem é o prêmio da guerra. Dono do ouro e da prata é Jesus. E ninguém leva nada da terra. O salário do pecado é a morte. Morrer como homem é o prêmio da guerra. Quem se lembra dessa daqui? Alô minha família do Complexo da Penha. Alô minha família da Merendim. Alô chefinho. Vamo nesse aí. Alô meu mano peixe. Alô meu mano. Vamo junto o motor. Vamo. Só os cria. Quem curte baile de comunidade. Então vem. Abre e seca. Abre e seca. É nóis. Tipo Colômbia. Tipo Colômbia. Na Colômbia. É. A bala vai comer. A bala vai comer. Que isso aí. Abre e seca. É nóis. Tipo Colômbia. Tipo, tipo, tipo Colômbia. É a Colômbia. A Colômbia. É. Só tá escutando quem tá ouvindo o podcast retrô do Jay Curvina 002. Relembrar tudo que tocou no passado. Rapazada que curte, se amarra de montão. Então vamo nessa. Prete, 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 atenção. Esse é o bando do Renatinho. Cheio de mulher Esse é o pão do Renatinho Cheio, cheio de mulher Esse é o pão do Renatinho Cheio, cheio de mulher É um, 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 é um mano QG Hoje, hoje, hoje Preste atenção, tá de volta no Antares Só quem lembra dessa daqui, ó Mano, macarrão, mano, mano, macarrão Tá de volta no Antares No baileiro do Antares Tá de volta no Antares Mano, mano, macarrão Tá de volta no Antares Preste atenção Piano SJM, é o melhor que tá tendo, pô Eita, ô respeito Nada mudou, viado, só multiplicou A parada é putaria A parada é putaria Vem tiré, vem tiré Vem as novinhas Vem, vem, vem Oi, não me chame de novinho Oi, porque eu sou safadinho Vem, barulho, fica e vem, vambora Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Vem, bora, 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 b Aí, vamos nessa, é, joga. Hit make, valeu. Só a retrozada. DJ Covina. Show um rosto, porque eu sou safadinho. Vamos nessa, é. Onde tesão é assim? Eu creio de putaria, que as mulheres gostam de esfregar. Buceta no chão, buceta no chão, buceta no chão, buceta no chão. Mulherada. Buceta no chão, buceta no chão. Joga tudo até o chão, vai mulher. Onde tesão é assim? Putaria, putaria. Onde tesão é assim? A mulher gosta de esfregar. É não de dizer, é não de dizer, eu creio de putaria. Putaria, putaria. Putaria, putaria. Carmole, carmole gosta de esfregar. Esfregar, esfregar, esfregar. Despregar. Putaria, putaria, putaria. Carmole gosta de esfregar. Espregar, esfregar. Esfregando até o chão, vai, jogando, acho que tá calcinha no chão, mulher, vai Um pouquinho de putaria que as mulheres gostam de esfregar, porcentamos, estamos, estamos Só pra mulher cada que não curtiu, pra quem não tá ligado, esse é o Atabaque, aonde tudo começou, tá? Tem mulher que vem rebolando, tem mulher que vem rebolando, tem mulher que vem rebolando Tem mulher que vem rebolando, tem mulher que vem rebolando, tem que mais o meu piru, e não vou te dar um papo, agora vira de bruxo com a lobinha de catorze, agora vira de bruxo com a voz do meu, 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 com a voz do Vamos nessa! 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 Vamos nesse! A partir de agora Só quebradeira Vambora, vambora Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo É o pique novo, vai Aquece, aquece Aquece, aquece Aquece, aquece O tal do sobe e desce Aquece, aquece Aquece, vambora A pedido A pedido A tremidinha, vai Treme Pior do S.J.M., a melhor que tá tendo, porra Feita ou respeita, nada mudou, viado, só multiplicou Rapidinho, rapidinho, rapidinho Vamos nessa, hein? Só quem curtiu o baile da gaiola Seis horas da manhã, essa aqui era foda Verdade de Renda Penha, meu parceiro Vambora DJ Curvina Seu monstro Para nós, meu pessoal Porra, 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 na tua calcinha O setal, o setal, o setal Ticapim, 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 ticapim Ticapim, ticapim Ticapim, ticapim, ticapim DJ Curvina! X, é um monstro! Só um passinho, ó Monte da Agora Desce, 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 desce Ponte da Agora Sobe, 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 sobe DJ Curvina, seu monstro DJ Curvina, seu monstro Vambora, podcast retro 002 DJ Curvina, vambora Vambora, chefe, vambora Cheirinho de bacalhau, cheiro de enxergar que a manhã tá subindo Juro não, juro não, sincero DJ Curvina, seu monstro Começa de pé Começa de pé DJ Curvina, seu monstro! 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 Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Ó um passinho, ó Vem, vem, vem Eu te machuca sim, eu te machuca sim 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 Loucura Prio da SJM é o melhor que tá tendo, pô Feita ou respeito? Nada mudou, viado Só multiplicou Chupa, 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 chupa Ela é piranha, ela é safada Ela pega minha piroquina, você se encaixa em caixa Vem pegar pro cale, vem fuder sorrindo, mulher Senta na piroca da tropa, aqui tá sabendo, vai Senta na piroca da tropa, aqui das casinhas, vai Senta na piroca da tropa, aqui da tropa Senta na piroca da tropa, aqui da tropa Senta na piroca da lazer digital, olha o cheiroso A braceletilatina e a Nádio Zetero, nosso parceiro gordinho Palmeira vai! Senta na piroca da tropa do bisolinha De jeito que tu quer, de jeito que tu pode De vaga tua, mas perna e sente-sente-sente, sente-sente cima da piroca Tentente-sente-sente-sente-sente-sente-sente em cima da piroca É tenta em cima da piró, é tenta em cima da piró Aí, pro caralho, pai, pai, o caralho Só quebradeira Choca, 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 checa dela Choca, choca, checa dela Choca, choca, checa dela O caldado da checa dela O comete é o piro da buceta das cadeiras Tranquilo, ó, essa daqui é pra rapaziada do Passim quebrar em 2008 Quando surgiu esse negócio de Passim, tá ligado? A rapaziada aí, um dos primeiros aí, lá de 2008 Tá ligado nessa aqui, ó Então quebra Até eu tô aprendendo a mandar um espacinho, ó Esses conflitos é na moral Na treta do nem Na treta do nem Esses conflitos é na moral Um nesse Vai Largo o iame na silvinha, na treta do ney Esse é o bandidos cria que fogueta as novinha Na treta do ney, que fogueta as novinha É conflito penetrante, porra Porra Vem, vem, vem Mais uma que fez muito sucesso Esse é o podcast retrô Encaixa nela Encaixa nela Encaixa, encaixa nela e encaixa, encaixa Eu vou ficar de grosso Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Vão nessa aí, encaixa Vambora Encaixa, encaixa Vão encaixar nela Quem se lembra dessa daqui, ó É de Eladim, diga, 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 diga Diga, 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 diga O baile tudo tá zoando O baile tudo tá maluco Os ousados vêm lançando O passinho dos tos tudo O baile tudo tá zoando O baile tá maluco Com lançamento novo Esse é o passinho dos tos tudo Mas vem que vem pé no passinho Só de Eladim, vai É de Eladim, diga, 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 diga É de Eladim, diga, 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 diga Música Pode me xingar de puta por câncer com seu amor Ele anda te traindo, mas você não rebalou Música Pode me xingar de puta por câncer com seu amor Ele anda te traindo, mas você não rebalou Música O bonde das debochadas Afronta, vai, afronta a inimiga Eu vou ficar de quadro, tu tira a sua cueca Aí você escolhe se é no cu ou na xereca Puxando meu cabelo, batendo na minha cara Essa piroca graça mete tudo Aqui no Jorge Turco eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará Aqui no Jorge Turco eu tô ficando muito quente Vou foder com o mano porco, com o espelho, o mano bem Caralho Música Vambora, vambora Esse é o pique, hein Podcast Retro 002 Temos o J Curveira da Penha Segue lá no Instagram, valeu Arroba J Curveira da Penha No Twitter, a porra toda, hein Vou seguir geral de volta A novinha Esculacha A novinha Esculacha é sequência da rebolada A novinha Esculacha, sequência da rebolada A novinha Esculacha A novinha Esculacha Ela solta, ela solta, ela solta, ela solta A novinha Esculacha Ela solta, ela solta, a novinha Esculacha O pior é esse JM, é o melhor que eu tá tendo, porra Deita o respeito Nada mudou, viado, só o que eu te explicou Essa daqui não precisa nem falar muito, né Vem mulher, vem rebolando Vem que vem que arrasta ela Vem que vem, vem rebolando Vem que vem, vamo nela Vambora Vem mulher, vem rebolando Vem que vem, vem arrasta ela Vem que vem, vem arrasta ela Vem que vem, vem arrasta ela Vem que passa o pironela Vem que passa o pironela Ah, quem tem, quem pegou a época do MSN aí? Quem pegou a época do MSN aí? Quem pegou? Alguém aí pegou a época do MSN? Ah, a novinha de hoje não pegou não Mas rapaziada da antiga tá ligado O barulho era mais ou menos assim, ó Quando a gente entrava online, ó Vai, vai, vai Que isso, porra? E o Tomazão parou Me machucou, hein Me machucou, hein Só pra quem pegou a época do MSN Aquela internet de escada, caralho Só podia entrar depois da meia-noite, mano O barulho era sério Vai, vai, vai Que isso, porra? E o Tomazão parou Me machucou, hein E o Tomazão parou Eu se esconde É voz, curre doce e é voz É voz, curre doce e é voz Opa, chama, chama, chama Opa, chama, chama, chama Espanha, mulher Valeu, muito obrigado, mas agora vem Valeu, rapaziadinha, tamo junto Se aí for o podcast Retro 002, valeu Desde já, muito obrigado pela audiência, pelo carinho Você que tá ouvindo aí no YouTube No Sol de Cloud Que tá me assistindo aí pelo meu canal, Corvina do Dia Oficial É, o bagulho tá ficando sofisticado, o bagulho tá ficando moderno É áudio e imagem, né É, vamos com tudo Não tem jeito Segue lá no Twitter, DJ Corvina da Penha, né Arroba DJ Corvina da Penha No Instagram também Arroba DJ Corvina da Penha Tamo junto E espero vocês no próximo podcast Retro Que não vai parar por aí não, calma Isso aqui foi só uma canja, valeu Tamo junto e misturado até o final daquele jeito Como eu sempre costumo dizer Vambora, vambora Então, tamo junto rapaziada Até o próximo Pra mim sair do jeito certo Alô rapaziada do passinho Aí, é o pedreiro Só quebradeira E aí, é o pedreiro E aí, é o pedreiro E aí, é o pedreiro Música DJ Cubina! Seu monstro!